Olá, meus amigos do MPSP+, a nossa convidada desta edição é a doutora Fernanda Elias de Carvalho Lutti, que atua na promotoria de Paulínia. Ela vai conversar conosco acerca do recente lançamento de uma cartilha da nossa instituição para combater a questão da fome. Doutora, muito obrigado pela sua gentileza de atender o nosso convite, obrigado pela sua presença. Qual o objetivo do MPSP com o lançamento desta cartilha, doutora? O objetivo do lançamento desta cartilha é trazer ao debate a discussão junto aos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo e a sociedade sobre o direito humano à alimentação adequada. O direito humano à alimentação adequada é um direito humano fundamental previsto em tratados e convenções internacionais assinados pelo Brasil e ele é um direito social previsto na nossa Constituição da República no artigo 6º, juntamente com outros direitos como moradia, educação, lazer, proteção à infância e assistência social. Por conta, principalmente, do agravamento da questão da fome no Brasil, da situação de insegurança alimentar, o Ministério Público, através tanto do Centro de Apoio de Tutela de Interessas Cíveis Coletivos, quanto através da Rede de Enfrentamento à Fome, que foi criada através de uma portaria em setembro de 2021, passou a fazer diversas reuniões com seus integrantes e com professores e profissionais convidados que se dedicam já há décadas no Brasil na questão do enfrentamento à fome e à insegurança alimentar. A partir disso, nós fomos colhendo informações, fomos pesquisando a legislação, inclusive o nosso artabouço legislativo brasileiro, e vimos a necessidade de estruturar uma cartilha de orientação também aos colegas para a atuação nos municípios, porque a gente tem a informação de que no Estado de São Paulo existem poucos municípios que aderiram ao CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional Federal. E a partir dessa adesão, se forma uma estrutura, através de formação de Câmara Intersecretarial nos municípios, Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, Conferências Municipais e Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional, para a elaboração de um plano de segurança alimentar e nutricional em cada município. E a partir daí, cada município, então cada promotoria junto aos seus municípios, vai conseguir fomentar a implementação dessas políticas públicas de combate à insegurança alimentar. No primeiro momento, a insegurança alimentar grave, que é a situação de fome, ou seja, de quem não tem acesso ao alimento, de quem tem privação de refeições durante o dia, e posteriormente o combate à insegurança alimentar moderada e leve, que é a quantidade insuficiente de alimentos, ou a inadequação dos alimentos ingeridos. O Brasil, doutora Fernanda, é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos. Na sua avaliação, a questão da fome em território brasileiro tem a ver com a questão da produção ou com a questão das políticas públicas para enfrentar esse problema? Concordo, Cláudio. O problema da fome, não só no Brasil, como no mundo, é uma questão de desigualdade e injustiça social. É a má distribuição do alimento e do acesso à terra e ao alimento. O Brasil, em especial, como você mesmo colocou, ele exporta alimentos, especialmente os alimentos que são do agronegócio, como soja, milho. Os alimentos que servem principalmente para o combate à fome, que, de fato, alimentam a população, são os alimentos, principalmente os agroecológicos, os alimentos como verduras, legumes, frutas, grãos. Esses alimentos, nós temos esses alimentos em abundância, mas eles são mal distribuídos na nossa população. E grande parte dela, além de não ter acesso a essa distribuição, também não tem acesso à produção. Por isso que, no sistema de segurança alimentar do Brasil, uma das políticas de implementação são as hortas agroecológicas e também, principalmente, as hortas urbanas, porque formam as cadeias curtas de produção alimentícia. São cadeias que trazem a produção de alimento próximo às cidades, próximas comunidades, e isso reduz não somente a questão dos intermediários, mas também a questão do transporte e da perda dos alimentos e também de uma forma mais justa, social, economicamente, e de uma forma mais sustentável. Pois é, doutora, e recentemente houve a assinatura de um termo de cooperação técnica entre o Ministério Público e o Instituto Etos, que prevê a adoção dessas hortas comunitárias em diversos municípios, mas o projeto piloto começa por aí, começa em Paulínia. Como é que vai funcionar? Isso. O Ministério Público, através da Procuradoria Geral de Justiça, firmou esse termo de cooperação com o Instituto Etos. O Instituto Etos participou de algumas dessas nossas reuniões, todas que nós fizemos através do Centro de Apoio e da Rede de Enfrentamento à Fome. O Instituto Etos, ele visa principalmente buscar recursos privados para serem aplicados em políticas públicas. Então, eles atuam junto a empresas para a obtenção de recursos para poder fomentar políticas públicas, em especial as que visam o combate da desigualdade e da injustiça sociais. Então, o caso do nosso termo se refere ao combate à fome. No nosso caso específico de Paulínia, que é um projeto piloto, o município permite o uso de alguns terrenos públicos que estão sem uso para a implementação de hortas agroecológicas e principalmente próximos a comunidades em situação de maior vulnerabilidade. E, através disso, se busca a capacitação de pessoas que também já estão fora do mercado de trabalho, mas que querem trabalhar com as hortas agroecológicas para a produção desse tipo de alimento. Esse tipo de alimento, não só através do próprio município, através de organizações da sociedade civil, mas também através do agricultor familiar, ele é um alimento que tem benefícios para ser adquirido através do programa federal, através do programa de aquisição de alimentos do governo federal, que faz parte também do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a aquisição direta de alimentos agroecológicos para doação às pessoas que mais precisam. Perfeito, doutora. Um estado, da extensão do estado de São Paulo, com um número enorme de municípios, tem diversas realidades, não é verdade? Na sua avaliação, esses parâmetros, essas orientações contidas na cartilha, dentre essas orientações, quais delas são comuns, que poderiam ser adotadas em qualquer cidade? Cláudia, é muito importante essa colocação que você faz. Cada município, cada território tem a sua realidade. E é por isso que, através da divulgação da cartilha, a gente busca que cada município faça adesão ao CIDAM. Porque, a partir do momento que o município faz adesão ao CIDAM, ele tem que formar, não só as câmeras intersecretariais dentro do próprio município, junto às secretarias que fazem parte também da defesa do direito à segurança alimentar, então, secretaria de gestão social, saúde, educação, meio ambiente, desenvolvimento, habitação e urbanismo, mas também e principalmente a formação dos conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional. A partir da formação das câmeras e dos conselhos, os conselhos também compostos de um terço de representantes do poder público, dois terços da sociedade civil, através dos conselhos, vão se buscar as diretrizes de segurança alimentar de cada município. E, a partir do momento em que o município faz adesão ao CIDAM, ele tem um prazo de um ano para elaborar o seu plano municipal de segurança alimentar e nutricional. Através desse plano municipal de segurança alimentar e nutricional, o município vai mapear quais são as suas demandas. Quais são as pessoas em situação de segurança alimentar grave, em situação de pobre, quais as pessoas em situação de segurança alimentar moderada e as pessoas em situação de segurança alimentar leve. Através desse mapeamento, ele vai verificar quais são as políticas públicas que devem ser implementadas no seu município e, a partir de então, esse mapeamento vai fomentar a formação das leis de direitos orçamentários e planos plurianuais orçamentários. Fora isso, a gente indica também na cartilha que sejam utilizados os dados públicos. Por exemplo, o CADÚNICO, que é um cadastro nacional da assistência social para verificar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, quais os tipos de vulnerabilidade, e os dados obtidos nas unidades básicas de saúde, no centro de atenção primária da saúde, porque ali a gente consegue verificar os índices antropométricos de desenvolvimento, não só das crianças, mas também dos adultos e das pessoas idosas. E assim você verifica se a pessoa está em um estado de desnutrição, má nutrição, e verificar, sim, quais são as políticas públicas que devem ser implementadas em cada município para se superar a questão da insegurança alimentar naquele local. Doutora, o seu cargo aí na cidade de Paulínia tem diversas atribuições no campo da tutela coletiva. A senhora cuida de saúde, de educação, diversos direitos sociais inscritos ali no artigo 6º que não ganharam concretude, como costuma dizer o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Mário Sarrubo. Na sua avaliação, a questão do enfrentamento à fome é mais urgente ou todos os direitos devem ser viabilizados simultaneamente? O que a senhora pensa a respeito disso, doutora? Cláudio, quando a gente fala de direitos humanos fundamentais, eles têm uma característica que é a indivisibilidade. Então, a gente não tem assim como dizer, olha, eu tenho que priorizar um direito fundamental antes de outro. Todos eles devem ser garantidos, e justamente a garantia de um direito fundamental ela só é efetivada quando você consegue alcançá-lo sem prejuízo dos demais direitos que você tem. Então, por exemplo, uma questão do combate à fome é que a pessoa e a sua família consiga ter acesso aos alimentos, não somente em quantidade adequada, mas também de forma nutricionalmente adequada. E a gente se refere também à soberania alimentar, ou seja, o povo, a população, ela tem direito de escolher o que ela vai comer, mas não assim, em caso individual. É o que se fala da cultura de um povo. Um alimento, ele não serve apenas para matar a fome, entre aspas. Ele serve para alimentar o ser humano, física e mentalmente. Então, ele faz parte também da cultura. O alimento, ele deve abranger a quantidade, a qualidade, a nutrição e a cultura de um povo. Por isso que é tão importante a participação popular na formulação das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. É claro que o ser humano, para se desenvolver, ele precisa estar alimentado e bem alimentado. Isso é o requisito mínimo para o desenvolvimento humano. E nós já sabemos também, através de vários estudos na área de saúde, que a má alimentação, a desnutrição, desde a infância, vai prejudicar esse indivíduo até e inclusive na fase adulta. Prejudica o desenvolvimento não somente físico, mas também mental do indivíduo. Por isso que é tão importante a gente cuidar dessa questão, desse direito fundamental, desse direito social previsto na nossa Constituição, que ele visa justamente reduzir as desigualdades e as injustiças sociais. E impõe, portanto, ações afirmativas por parte do Poder Público. E o Ministério Público, ele tem essa função justamente de fazer com que esse direito seja garantido efetivamente na nossa sociedade. Há um longo percurso a se correr, mas eu acho que o ponto inicial é fortalecer os municípios e as comunidades desses municípios para que se busque um planejamento, um plano municipal de segurança alimentar e nutricional, podendo acessar, sim, planos de governo que já existem para fomentar essas políticas e combater a fome e a insegurança alimentar. Porque, além da fome, a má alimentação, ela também gera diversas outras questões de saúde relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, pressão alta, que também oneram bastante o sistema público de saúde na forma de combate a essas doenças, quando a gente pode também buscar a prevenção já na alimentação adequada desde a infância. Isso, inclusive, Cláudio, é um dos pilares do sistema de segurança alimentar e nutricional, que se refere ao PNAE, que é o Plano Alimentar de Educação Escolar, que destina 30% das verbas federais recebidas pelo município para a destinação alimentação escolar a aquisição de alimentos agroecológicos in natura de produtores familiares do município ou da região para a destinação alimentação escolar nas escolas. Perfeito. A senhora mencionou a importância do fortalecimento dos municípios e das comunidades. Nós temos a certeza de que o lançamento desta cartilha torna esse objetivo um objetivo mais próximo. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui nesta entrevista. Agradeço imensamente. Parabéns pela sua atuação, doutora. E até uma próxima oportunidade. Obrigada, Cláudio. Eu que agradeço. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal youtube.com.mpspoficial Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes Instagram MPSP Underline Oficial Twitter MPSP Underline Oficial e Facebook MPSP Ponto Oficial E aí, você gostou do programa de